Fala pessoal, Adrano Corretor aqui em Pinhalzinho. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar uma chácara um pouco mais enxuta, tá? São dois dormitórios, um banheiro, sala, dois ambientes, cozinha americana, uma bela de uma piscina, um terreno de mil metros. São 120 metros de área construída e a casa é a varandada, hein? Para começar, não esquece de se inscrever no nosso canal, de curtir nossos vídeos, deixa aquele comentário para nos ajudar e bora para o vídeo. Pessoal, essa aqui é a entrada da chácara, tá? Ou casa de campo, como vocês queiram falar. Vê que tem bastante terreno aqui, ó. Todo gramado, já um terreno plano. Aqui é a varandada. Olha que bonitinho. Toda varandada a casa. Entrando aqui pela sala, olha que sala espaçosa. É isso, é uma sala dois ambientes, né? Aqui você já tem a cozinha. A cozinha também, um espaço bom. Você tem um balcão aqui. Essa aí é uma cozinha americana, azulejada até o teto. Partindo para os quartos. Aqui à direita. Primeiro quarto aqui, ó. Quartão bem espaçoso. Aqui à lateral, você tem a visão aqui da janela. Saindo do quarto, você tem aqui o banheiro. Aqui é o banheiro social. Bacana, aqui é o próximo quarto. Os dois quartos são do mesmo tamanho. Medem aproximadamente aí, 3,5 por 3, aproximadamente. Aqui a visão da janela também. Pessoal, é um imóvel um pouco diferente do que a gente tem colocado, que são imóveis de 3 dormitórios, uma suíte. Esse aqui tem dois quartos, tá? Dois dormitórios, um banheiro social aqui, então uma cozinha americana e uma sala, dois ambientes. Essa casa é a varandada. Olha que bacana. Bastante verde aqui, né? Tudo gramado. Aqui a porta da cozinha. Olha que porta bonito também. Toda a varandada. Aí aqui você tem a churrasqueira. Uma área aqui pra você colocar também sua máquina de lavar, que seria a lavanderia, né? Na parte externa aqui. Vou mostrar pra vocês que é tudo coberto. Ó. Toda a varandada. Aquela telha de cimento. Não deixa passar calor. Aqui, bem ao lado, você já tem a piscina. Olha que piscina bonita. Você tem um banco de hidro aqui, ó. Bem bacana, né? O terreno tem mil metros, tá? Tendo aqui mais ao fundo do terreno, foi feito um campinho aqui, ó, de beach soccer. E ainda tem bastante terreno aqui pra trás, viu? Dá pra construir bastante coisa aqui atrás, viu? Pra quem quiser investir nesse imóvel, dá pra fazer bastante coisa, ó. Tô aqui, praticamente no final do terreno. Tendo praticamente todo plano. Olha o tanto de terreno que sobra aqui ainda. Dá pra você fazer uma edícula bem grande aqui. Um quartão, uma edícula completa aqui com trio mineiro, uma churrasqueira top. Aquele salão enorme com aquela mesona de madeira pra reunir a família, os amigos. Olha que bacana. Olha a vista ao fundo. O lugar é alto. Venta bastante aqui. O local chama Vento Forte. Pra quem quiser investir num imóvel como esse, o valor dele está a 430 mil, tá? Aceita financiamento bancário. Matrícula, escritura aprovada. Documentação 100% em ordem, tá? Isso aqui é um investimento muito bacana que você pode fazer. Aqui atrás você pode ir. Dá pra construir até outra casa. Isso aqui, viu? Dá pra fazer bastante coisa, hein? Dá pra fazer um negócio bem bonito. Salão de festa. Olha. Fica top. Terreno plano, mil metros, 120 de construção. Lembrando, são dois quartos. Um banheiro social. Sala dois ambiente. Cozinha americana. Aí você tem a parte lavanderia aqui externa. Uma churrasqueira aqui ao lado. A casa é a varandada. Matrícula, escritura aprovada. Aceita financiamento bancário. E olha essa piscina. O sol nasce nessa direção. E se põe nessa direção. Então você tem bastante incidência de sol aqui na piscina. Vai dar pra pegar aquele bronzeado, hein, pessoal? Maiores informações, entra em contato comigo. Adriano Corretor, aqui em Pinhalzinho. Meu telefone está aí na tela. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Que Deus abençoe a todos. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus.